... Uh! Olha na minha casa! M happens to the gay quality, cara. Como assim? Tá bom, moleque! Tá em cima de mim, velho. Vamos nos foder, mano. Vamos ver, cara! Como isso? Para de vender, mano. Eu já tô aqui em cima. Como isso? Como isso? Para de vender. Que? Sambare! Não, pera, pera Moro, mano, tu tá ganhando no show Seus grandes Beijo 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 Vamos ver isso É Aqui, aqui Fiquei Eu fiquei 5 minutos procurando ela Tu caiu pro final Oh Vai, tem uma mina pra te segurar Isso não é um poste, velho Isso é pole jam, son Sambare! Pega o meu celular Na bolsa dela Na bolsa de tuara É isso comigo que eu vou descer Não vai beber um pouquinho de chave Chega no meu skate aí Você tinha lixo, é o meu Aí, fofa Você tá ultimando aí do NETSKAT Pra mulher pode até fazer a unha Do negócio Ô, quer fazer a tua unha? Deixar o pé aqui, ó É, tá bem, tá Toda mulher tinha que ter isso aqui, né Tá no meu skate, você vai entrar duas semanas Tchau